Olá, eu sou o Thiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um novo episódio, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com Brenda Cardoso de Castro, que é doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Pará e professora do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nossa conversa foi sobre sua tese de doutorado, intitulada Mulheres Descolonizando a Amazônia pelos Caminhos de Vida, produção de subjetividades atravessadas pelo Projeto de Nação Desenvolvimentista. A partir de uma pesquisa de campo na Vila de Alter do Chão, em Santarém, a comunidade de Jamaracuá, na Floresta Nacional do Tapajós, e a comunidade de Coroca, no Rio Arapiuns, e também de entrevistas com mulheres que vivem nas localidades, Brenda nos mostra como gênero, colonialidade, nação e raça, se entrelaçam nas instituições, nos discursos sobre a região e na produção de subjetividades das pessoas que vivem na Amazônia. De forma bastante sensível, nos mostra a maneira como esse complexo tramado de relações de poder produz sujeições e faltas de reconhecimento, mas também permite que as mulheres ainda encontrem linhas de fuga em seus cotidianos. Assim, contribui para escaparmos de algumas armadilhas fáceis para a análise da Amazônia e, principalmente, das vidas das mulheres que ali vivem. Fique agora com a nossa conversa! Bom, meu nome é Brenda, eu sou amazônida, mas esse termo também está em reflexão atualmente, mas eu me identifico como uma experiência, uma subjetividade produzida a partir da Amazônia. Eu sou pesquisadora, sou professora no ensino superior. Eu sou formada em Relações Internacionais, fiz mestrado em Ciência Política e finalizei agora o doutorado em Sociologia e Antropologia. Eu considero a minha formação quase um bingo das Ciências Sociais, então é uma formação bem interdisciplinar e as minhas pesquisas têm se desenvolvido muito nesse sentido. Atualmente, eu sou professora de Relações Internacionais e eu também coordeno um grupo de estudos de gênero e RI. Eu gosto sempre de começar a conversa, Brenda, perguntando para as pessoas sobre como elas se interessaram em estudar o tema que elas estudam. Como é que foi essa experiência para você de se interessar em estudar sobre Amazônia e sobre colonialidade? É muito interessante. Quando eu comecei a graduação, eu fui fazer Relações Internacionais e, como uma boa pessoa, fruto dessa colonialidade, eu queria conhecer o mundo, eu queria sair desse estágio aqui de... Enfim. E foi exatamente dentro do curso que eu comecei a me questionar de por que eu rejeitava ou por que eu achava que esse era um tema que eu não queria me restringir, me limitar. E foi um processo, realmente, a ponto de virar o tema do meu TCC. Eu pesquisei sobre cooperação internacional na PAN, na Amazônia. Eu sempre me interessei muito sobre como era que a Amazônia era vista no sistema internacional, o que era essa ideia de desenvolvimento na Amazônia. Esse sempre foi um tema bem forte aqui na minha pesquisa. Aí, no mestrado, continuei em cooperação internacional, mas aí já estava falando sobre as dinâmicas, um pouco mais profundo, analisei um programa, que é o programa ARPA, o processo de relação de doação, né, entre doador e beneficiário. E aí, numa das minhas entrevistas, eu entrevistei um funcionário do ICMBio. Enfim, eu fui conversar com ele e descobri que ele era de Santarém, e ele estava trabalhando em Brasília. E foi com a fala dele que muita coisa, assim, eu comecei a me questionar sobre como pessoas, na época eu não entendia nesse sentido, mas de diferentes subjetividades, né, dentro de espaços que a gente costuma ver de uma forma homogênea, como é que essas experiências podem modificar as políticas, os projetos. Então, ele falando, né, de quando ele foi para assumir essa chefia lá em Brasília, de uma perspectiva de alguém que era de Santarém, da Amazônia, ele reviu muita coisa. Então, isso ali, finalzinho da dissertação, eu fiquei, caramba, quantas visões de desenvolvimento a gente tem dentro desses grupos sociais? Aí, na minha proposta inicial era discutir visões de desenvolvimento para a Amazônia a partir de grupos. E, assim, a minha formação foi muito tradicional. Então, assim, a teoria mais crítica que eu tinha tido até então, a gente chama a vertente das gelas internacionais, é o construtivismo, né, que não é uma teoria muito crítica. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito instigada, mas a minha formação até então não tinha me dado ferramentas. Quando eu entrei no doutorado, aí eu fui me deparar, né, com os estudos pós-coloniais e eu vi que muita coisa que eu vinha questionando desde o TCC, encontrava terreno fértil nessas abordagens. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, aquilo ali que me instigava era isso. E aí, parece que realmente a pesquisa tomou outros rumos, né, ficou muito mais profunda. E aí, quando eu fui começar a fazer, né, a pesquisa de campo, outros elementos foram entrando. A própria questionamento da ideia de desenvolvimento se transformou em futuro, a ponto de depois que futuro também se metamorfoseou. E a questão de gênero também não era uma questão inicial, né. E eu fui de grupos sociais, que eu via também de uma maneira meio homogênea antes, né, ou pelo menos pensava, me aproximava para ver se o pensamento era homogêneo, exatamente para discutir subjetividades, caminhos de vida. Então, foi mais ou menos isso. Bem, já pegando então esse gancho, Brenda, conta pra gente, nessa sua pesquisa de doutorado, o que especificamente te interessava em investigar? Eu sei que essas coisas também, como você já mesmo anunciou aqui, tem transformações ao longo do tempo, né. Mas aí, qual que era seu objeto de pesquisa? O que que era seu campo de pesquisa, talvez mais do que seu objeto, né? Eu queria pensar sobre desenvolvimento. Isso é uma coisa que, assim, eu sempre fui obcecada, né. Depois, né, quando eu virei professora e dando aula de metodologia, usava alguns textos que questionava a teoria e pensava uma análise para pensar de onde vem a escolha do tema. Eu pensava nisso. Nossa, mas desenvolvimento é um tema neutro. É algo que tá ali. E aí, faço análise e hoje eu já entendi de onde veio essa minha obsessão. Até falo sobre isso na tese, né. Essa questão dessa obsessão exatamente pelo controle, pela ideia de progresso, de modernidade, de avanço. Então, eu naturalizava muito, ao mesmo tempo que me incomodava uma visão de que o discurso de desenvolvimento seria bom para todo mundo, porque eu moro na Amazônia. Então, eu sempre vi muito essas complexidades, né? Essas questões que mostravam que, não, não é bem assim, não dá tão certo. Envolvendo, por exemplo, grandes projetos, hidrelétricas, isso tudo sempre me incomodava. E eu via, né, acompanhava o processo de degradação do contexto, né, de vida da população e de forma geral. Então, o meu incômodo era o desenvolvimento. E aí, quando eu comecei a discutir mais a partir, por exemplo, do Arturo Escobar, que acabou, no final da tese, nem virando tanto uma discussão central, né, porque foi passando por metamorfose, mas ele foi um dos primeiros que me convidou a questionar isso. E aí, eu fui pensar como a ideia de desenvolvimento, ela é muito pautada no futuro. E eu falei, caramba, então como é que a gente pensa? Como é que a gente toma a decisão sobre a nossa vida? E como isso se relaciona com o que o projeto de nação coloca para a gente? Que é o que a sociedade, né, vai reproduzindo. Então, você tem que estudar, trabalhar, contribuir para a sociedade, o Brasil tem que se desenvolver, né? E todos esses códigos, eles vão dando caminhos que não são viáveis para todo mundo. E, óbvio, análise crítica, né, seja marxista ou dentro até de outros estudos, apontam, né, o projeto de desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, o que me chamava a atenção era o desejo, que eu nem, não entendi a ideia do desejo, que é o querer ser, o querer tornar-se. Como é que as pessoas se sentiam? Como é que elas decidiam sobre a sua vida? Elas pensavam nisso? Eu me questionava por aí. E aí, foi nessas questões, claro, toda uma crise existencial também por trás, né, que na tese eu também aponto um pouquinho, exatamente tentando mostrar isso, né? Por exemplo, uma das primeiras coisas, assim, que me chamou muito para isso, foi que, por exemplo, crescendo, eu não sou de Belém, né? Minha família é de Castanhal, que é uma cidade próxima de Belém, mas a gente teve que vir muito cedo, porque a minha mãe passou no concurso e teve que trabalhar. Então, assim, como uma pessoa que veio, que não era de Belém, isso era muito destacado para as pessoas de Belém, que eu não era daqui, por causa do meu sotaque, que era um pouco diferente, hoje não é mais. E eu lembro que eu sempre tive essa sensação do precisamos estar nesse lugar, porque é aqui que nós vamos ter oportunidades. É aqui que a minha mãe trabalha, é aqui que eu vou poder estudar, né, tudo isso. E aí, então, em Belém, a gente encontra muitas histórias parecidas, de pessoas que saem, né, dessas localidades e têm que se deslocar para o centro. Então, na minha mente, era basicamente a ideia de, é preciso esse deslocamento, as pessoas querem sempre estar nesses lugares, né, a ponto de eu também ter internalizado e querer sair daqui. E aí, quando eu cheguei lá, né, no Tapajós, primeiro fiz uma visita de férias, depois voltei já com o intuito da pesquisa, uma coisa que me chamou muita atenção foram várias pessoas que eu percebi que não, não queriam isso, né, e que estavam ali, eu falei, interessante, né, né, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos foram falando, opa, acho que tem coisa aí para a gente ver. E foi mais ou menos assim que surgiu o interesse, né, por essa discussão, que inicialmente era projeto de vida, que depois eu tirei o termo projeto, né, e substituir por caminhos. Tudo isso como pano de fundo essa relação com o projeto de nação, com o discurso de desenvolvimento, né, e a lógica da colonialidade também. Brenda, seu trabalho é muito interessante, eu acho que tem, assim, muita coisa para a gente conversar aqui. Eu pensei nesse todo só alguns pequenos recortes para disparar aqui mais a nossa conversa. Queria primeiro começar conversando um pouco mais sobre colonialidade, porque a maneira como você recoloca o debate sobre a colonialidade a partir da Amazônia, eu acho ela muito interessante, pois você não apenas situa o Brasil entendido como um ente quase monolítico, né, numa ordem internacional, como a literatura muitas vezes faz, né, mas você olha para as dinâmicas internas da colonialidade, como atravessando, inclusive, as distintas relações de poder entre as regiões do país. Assim, você consegue perceber três imagens da Amazônia pelos olhos coloniais, né, que você coloca o inferno verde, o é o dourado e o patrimônio da humanidade. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essas formas de entender a colonialidade e essas três imagens que estão sendo acionadas aí. Quando eu comecei a ler, assim, ao mesmo tempo que a discussão geral dos estudos pós-coloniais e também do grupo, né, Modernidade e Colonialidade, me deram muito chão em uma fundação exatamente do que eu poderia abordar, quando eu fui começar a desenvolver mesmo a tese, eu fui sentindo muita dificuldade nesse diálogo com a Amazônia. E, assim, até então, tem algumas, por exemplo, tem a professora Edna Castro que faz esse debate, mas, assim, muito do que é colocado ali, a gente já tinha pessoas que pesquisavam, por exemplo, no Naya, que já discutiam isso sem usar o termo colonialidade, porque, na verdade, aqui na região, eu diria que a gente quase tem um complexo, né, em relação a essa própria colonialidade interna, uma sensação de deslocamento, né, assim, não posso dizer por todas as pessoas, mas eu digo porque é muito comum, né, um sentimento de esquecimento dentro do Brasil, da identidade nacional, é uma ideia de marginalização e eu acho que não só o Norte, né, mas também o Nordeste, em parte o Centro-Oeste, né, em algumas regiões do Centro-Oeste e também a gente pode pensar no sentido interno dos Estados, né, então, essas dinâmicas, na verdade, elas, inicialmente, de uma forma direta, elas não estavam naquelas discussões. Então, eu achei melhor, apesar de partir desse ponto de partida, não me comprometer em afirmar que a colonialidade tratava sobre isso, mas que ela permitia a gente analisar essas questões, né, inclusive, por exemplo, na discussão que o Fanon vai trazer do neocolonialismo, o Gonçalves de Grazanova com o colonialismo interno, são questões que sempre me chamaram muita atenção, porque eu falava, é, aí tem questões, sabe, aí tem elementos que a gente pode pensar essa diversidade. Então, é interessante porque, obviamente, né, no início, inclusive, eu tive um erro, né, que é muito normal, que é de acontecer, que é também de generalizar a Amazônia. Por isso que eu falei no início, né, que eu sou amazônida, mas isso está sobre questão, porque hoje eu já tenho refletido sobre o que é essa ideia da Amazônia, como ela é construída. Até o termo amazônida é uma palavra, um termo, uma identidade que ela surge de uma forma crítica, né, amazônico. O amazônida, ele tem a ver com uma identidade mais política, né, então, normalmente, quando uma pessoa se coloca como amazônida, é, assim, é uma coisa meio subentendida, você acaba se afirmando nesse sentido. Então, eu acho que a própria formação que eu tive em relações internacionais, a maneira que a Amazônia é pensada no sistema internacional, me permitiu, né, analisar e construir essas imagens. Tudo me incomodava, seja um discurso romantizado sobre a Amazônia, né, em que há um processo de desumanização, eu prefiro usar o termo não reconhecimento de humanidade, porque a palavra desumanização acaba incorrendo uma relação de poder, né, como se alguém pudesse retirar a humanidade do outro. E não, né, é algo que alguém que é incapaz de reconhecer ou deliberadamente não reconhece. Então, assim, me incomodava a ideia da Amazônia um lugar mágico, e isso é uma coisa que se fortaleceu muito na minha experiência no Tapajós, porque a Terra do Chão é uma praia muito conhecida, nos últimos anos tem ficado muito famosa, é um destino muito forte, né, principalmente de São Paulo, tem várias agências, né, de turismo, que chegam vários barcos, cruzeiros, né, Então, eu já passei fim de ano lá e já antropologicamente vivenciei essa experiência em que a vila se transforma, praticamente, né, para atender essas necessidades. Uma coisa interessante, por exemplo, o horário do café da manhã muda. Eles falam que paulistas costumam tomar café mais tarde, acordar mais tarde. Então, no fim do ano, os horários todos, muitas coisas fecham mais tarde, e aí quando não tem esse fluxo tão forte, né, do sudeste, o horário é normal para o padrão, né, do cotidiano deles. Mas é muito interessante porque lá eu comecei a perceber muito, então as pessoas, elas exotizavam muito, né, lembro que tinha um slogan que era venha para a Amazônia, amazonize-se, entre em contato com seu avatar. Ninguém fala avatar na Amazônia, coisas assim. Mas eu comecei a pensar, cara, mas assim, as pessoas estão vindo, elas estão desejando, elas projetam desejos nessa região, né. E eu entendo isso, porque ao mesmo tempo que eu sou da Amazônia, eu sou de Belém, que é o contexto urbano, já mais em desconexão com o seu lado, enfim, mais ancestral, mas ao mesmo tempo presente. Então, esse recurso também ocorre. E eu comecei a pensar nisso. E aí, por outro lado, também tem a ideia do inferno verde, né, que é esse lugar de atraso, de perigos, doenças, né, e que precisa ser modernizado. Então, é muito complexo. E isso, assim, o que eu tentei, a partir da discussão de colonialidade, trazer é a complexidade, porque até mesmo moradores locais reproduzem muitas vezes essas ideias. E não é assim, por exemplo, pessoas de tal lugar são ruins, pessoas de tal lugar são vítimas inocentes. Mas o que me chamava atenção é como essas dinâmicas de produção exatamente atravessavam a gente, a ponto de fazer, querer ir para um lugar, não querer ir. Eu comecei a questionar minha presença ali, por que eu estava ali, né, entre outras coisas, porque, apesar de tudo, eu não sou do Tapajós, né, e a Amazônia é um lugar extremamente extenso e diverso. Então, os peixes que são comidos lá são diferentes. O rio Tapajós é diferente do rio Amazonas, né, e por aí vai. E aí, a ideia do patrimônio da humanidade, né, então, essas três imagens são todas formas de negação da humanidade, né, e que acabam dialogando como se as pessoas locais não tivessem capacidade de agência, não pudessem ter opinião, não ter desejos próprios, né. Inclusive, a questão de que esses desejos podem estar de acordo com o projeto de nação, podem ser compatíveis, né, é uma questão que eu coloquei na tese. Então, isso foi uma coisa que, para mim, por exemplo, durante os estudos, eu tive que entender. Por mais que eu, né, seja uma amazônida que critica, que questiona esse tipo de processo, de projeto, mas encontrei várias pessoas que falaram, sim, nós queremos desenvolvimento. Tem até a fala da Fernanda, que é uma amiga minha, que ela é do Rio e se mudou para lá, em que exatamente isso acontece, né, eu tive várias discussões, conversas com ela sobre isso, que eu falava, gente, vocês têm que entender, né, porque você veio de um lugar que essas pessoas querem o que vocês querem. Então, ela até fala, ela diz que ela fez uma crítica, não queria viver no contexto urbano, e chegou ali querendo, tipo, dizer, avisar as pessoas, não vão por aí, não é bom. E aí ela faz uma autocrítica, né, do quem sou eu para dizer para as pessoas que elas não devem ter, ou não devem ter acesso a algo que eu já tive e eu pude escolher não ter mais. Para mim, nessas três imagens, tem esse complexo, né, essa ideia do salvar o outro, em que o outro é sempre um outro, não é uma pessoa, não é uma troca, é sempre a ideia de que você tem algo ali, né. Deixa eu pegar, então, um gancho aqui nisso, porque eu acho que você já está entrando num segundo tema que eu acho que a gente gostaria de conversar aqui, que é esse tema mais da subjetividade. E eu percebo que, na forma como você trabalha a colonialidade, ela não tem efeito apenas na dimensão das instituições e das estruturas, mas também na própria subjetividade das pessoas, como a gente já começou a conversar, né. Uma das dimensões fundamentais então da colonialidade, do capitalismo e de outras lógicas correlatas de opressão é justamente o poder de produção de subjetividades, de produção do desejo, né. Ou dito de outro modo, eu acho que eu diria por uma influência que eu tenho de leitura da Butler, principalmente, né, de definição dos padrões disponíveis de reconhecimento para uma vida possível de ser vivida e valorizada. No entanto, ao observar a vida das mulheres na Amazônia, como a Cris, a Anice, a Aline e outras que foram suas parceiras de pesquisa nesse trabalho, você percebe que elas ainda conseguem produzir linhas de fuga, né, mesmo contra todas as expectativas. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. É interessante porque a Cris, ela foi a primeira que eu conheci, eu conheci a Cris quase como, eu digo por acaso, porque eu não estava ali procurando encontrar uma pessoa, né. A primeira vez que eu viajei, ela foi alguém recomendada por alguém que a gente conhecia para receber a gente em Alter do Chão. E a gente se conheceu, ela tinha se mudado há poucos meses, né, para Alter do Chão, ela é do Rio de Janeiro, é psicóloga. Enfim, fizemos a animalconexão e passou um ano, eu tive que decidir onde eu ia desenvolver a tese. E aí eu escolhi o Tapajós e a Alter do Chão. Aí eu falei, Cris, então, posso ir para aí e tal? E a Cris, ela é uma pessoa, além de incrível, né, Cris, se vocês estão me ouvindo, eu te amo. Ela é uma pessoa, como é que eu posso dizer, cara? Ela é, a palavra seria tipo Cicerone mesmo, sabe, no sentido de guia, ela é muito guia, né, então, ela, apesar de não ser da região, ela se conecta muito fácil com as pessoas e ela foi exatamente a pessoa que foi me apresentando, né, para muitas. Então, a gente teve muitas conversas e eu lembro quando eu descobri, nossa, eu saio do Rio de Janeiro, isso tudo me causava estranhamento, é um movimento que a gente, normalmente, está tão acostumado, né, as pessoas costumam ir daqui para lá. E aí ela foi questionando toda essa ideia de modernidade, estava tudo ali na fala dela, né, ela não queria viver mais num lugar urbano, ela não queria estar vivendo naquele tipo de violência, que existe também violência, claro, no contexto aqui, mas ela, eram prioridades. Então, ela falou, eu não quero isso. E ela era concursada, trabalho bom, e a família dela não entendeu o que rolou, mas ela falou, não, não é isso que eu quero, eu quero poder tomar banho de Rio, né, toda semana, toda segunda-feira, especificamente, mas ela já fez adaptações nesse cronograma, né, outras prioridades vão surgindo, mas ela foi reorganizando, né, em torno disso. E a Cris, ela me inspirou muito a entender isso, né, e a entender outras formas em que as pessoas, dentro mesmo de uma estrutura que ela limita as nossas opções, e direciona os nossos desejos, e que era algo que eu também me questionava, então eu comecei a me questionar como essa subjetividade era produzida. E eu comecei falando da Cris, porque nessa minha primeira volta, né, nesse meu primeiro retorno, eu comecei a falar pra ela, olha, Cris, a nossa conversa e tal. Eu lembro que eu cheguei, a gente sentou numa mesa, a gente sempre sentava numa mesa, e foi uma conversa que durou, acho que umas cinco horas. Ela tinha me pedido de eu levar alguns livros, e ela me falou, ai, eu tô muito interessada em ler os mil platôs, do Deleuze e do Gatari, e eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, ah, eu vou comprar, né, vou agradecer a Cris, tá me recebendo, lesei toda a coleção. E aí eu não sabia, na verdade, do que se tratava. E aí na nossa conversa, ela falou, então, eu acho que, inclusive, esse disco que trouxe este aqui, pode te ajudar. Aí eu, ah, é, deu uma olhada, não entendi nada, deixei de lado, né. Mas acabou que no final, né, depois de muita luta, conseguindo pegar ali a base, eu vi que dialogava muito com as discussões do Fanon. E o Fanon, ele é uma das pessoas, as principais referências que me acompanha, né, do início ao fim. Ele foi um dos primeiros autores que eu li. E principalmente a partir do Pele Negra, né, As Caras Brancas. Então, acabou indo, né, por esse sentido. E eu acho que uma questão, que inclusive a gente conversou na pergunta passada, foi essa transposição, que quem me permitiu fazer foram, né, Deleuze e Guattari, da ideia de subjetividade para uma região. Então, é uma questão que, inclusive, eu tenho avançado, né, em discutir a subjetividade não só de indivíduos, né, mas de uma região. Mas a ideia de linha de fuga foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era isso que eu percebia. E aí, eu até tento, né, humildemente fazer uma proposição ali de entender também uma subjetividade que fica atravessada. Ela não rompe completamente, porque é muito difícil romper completamente com as expectativas de um sistema inteiro, de uma estrutura. Então, não é tão simples assim, apesar de que, claro, há pessoas, por exemplo, né, eu chego a comentar no início a Stephanie, que é uma mochileira que eu conheci nesse primeiro retorno. Inclusive, agora ela está lá pelos Emirados Árabes já. Assim, a gente tem esses exemplos de pessoas que realmente rompem com as expectativas da sociedade, uma linha de fuga bem explícita, mas também tem aquelas crises do tipo, ah, eu gosto de algumas coisas que esse sistema traz, eu cresci nele. Então, a Fernanda fala, eu quero morar lá, mas eu quero ter acesso à internet, eu quero ainda ter o Netflix, né, eu quero ter algumas facilidades, né, não é uma coisa assim, essa ou a outra, mas tem coisas que eu não quero. Então, essas mediações, né, elas me chamavam muita atenção. E aí, no caso da Fernanda e da Cris, né, eram pessoas, né, que eu coloquei ali no contrafluxo, porque elas estavam em lugares de dito concentração de desenvolvimento, pelo menos assim, a qual a gente associa, né, não entendendo que o Sudeste seja um lugar também homogêneo de desenvolvimento, mas a gente projeta possibilidades e oportunidades por conta da própria concentração, né, ali de recursos políticos e econômicos e elas falaram, não, não quero ir para a Amazônia, sabendo as dificuldades porque elas já conheciam a região também, que elas teriam, mas elas viam que tinham outras coisas, o ritmo era uma questão que elas queriam, que elas falavam muito, a gente queria desacelerar, né, a gente queria outro tempo, nada de urgência e tal. E, por outro lado, né, as outras mulheres com quem eu conversei e o mais engraçado é que inicialmente eu não ia falar apenas com mulheres, eu queria falar com pessoas de diversos grupos, eu queria falar, por exemplo, com pessoas de empresas, por exemplo, da Vale, mas era impossível. E aí, quando eu fui, eu falei, não, eu vou, eu simplesmente vou, não vou pensar muito nisso, eu acho que por eu ser mulher também, acabou que as mulheres se aproximavam mais, se abriam mais comigo, né, óbvio que também na tese fala de homens que eu conheci e me aproximei, mas eu acredito que essa relação, assim, talvez eu também tenha dado mais abertura, não sei, eu acho que possibilitou mais essa conexão. E aí, questões foram aparecendo, então, a vida da Nice, nossa, a vida da Nice, só a vida da Nice daria uma tese inteira, tudo que ela representa, tudo que ela passou, e a Nice, eu lembro conversando com ela, eu ficava, gente, autora, criadora da colonialidade, assim, as críticas que ela fazia, a forma que as pessoas iam, ali, e eu acho isso também muito interessante, a Nice, né, trabalha com turismo, mas ela é muito crítica à forma com que as pessoas lidam com ela, lidam com a floresta, e ela fala para as pessoas, ela se contrapõe, é, eu estou aqui prestando um serviço, vendendo, né, um trabalho, mas assim, ela contradiz muito as expectativas, né, que as pessoas têm dela ali, eu lembro de uma situação em que eu estava lá, e alguém que viu que eu não era de lá, tomando banho, falou, você, você não é daqui, o que você está achando do preço, não é um absurdo o que eles cobram, e tal, e eu já estava há dois dias lá, e dois dias lá é que vale quase umas três semanas, assim, então eu estava super de imersão, e aí eles falam, é muito caro, né, 10 reais para dormir, 15 reais o almoço, a refeição e tal, ah, mas a gente vem para cá para se desconectar do capitalismo, eu achei essa frase muito simbólica, para se desconectar do capitalismo, e aqui o pessoal é tudo ganancioso, e aí eu fico com tanta raiva, porque eu já sabia, por exemplo, o quanto era difícil atender ao padrão, por exemplo, de expectativa de ter uma Coca-Cola, de ter uma cerveja ali, para os turistas, porque o deslocamento para a flona é muito difícil, então o diesel é caro, o transporte, se você for de gasolina, de moto, de carro, é caro, tudo isso tem um custo, então eu achei muito interessante a própria fábula que eles criaram de que o capitalismo não existiria ali, a dinâmica está toda ali, então essas questões, né, eu acho que elas mostram a complexidade, às vezes, até eu mesmo faço muitas críticas e um raciocínio mais rápido, quando a gente vai falar sobre qualquer forma de opressão, eu acho que a gente corre às vezes o risco de exatamente retirar dos indivíduos envolvidos nessa prática, ou então quando a gente fala de resistência, as pessoas só imaginam a resistência como algo muito formal, institucionalizado, ou que a resistência é quando algo derruba, destrói alguma coisa, e aí isso foi uma coisa que foi difícil eu pegar, que é exatamente essa micropolítica, e ao mesmo tempo sem abandonar a coletividade, porque só é possível essa ruptura, eu acho que isso é muito nítido, a partir dessas trocas, então a gente só vai questionar essa subjetividade capitalística, que ela é colocada ali, você tem que fazer dessa forma, você tem que continuar produzindo o capitalismo, e a gente na verdade tem experiências muito diversas lidando com isso de uma forma, ali, bom, aqui eu vou ter que me aliar nesse processo, mesmo que eu não concorde, ou então, essa parte aqui eu quero, essa parte eu não quero, essa aqui é a minha prioridade, e é isso que para mim a tese me mostrou muito, e eu digo como uma pessoa que foi muito beneficiada mesmo por essa experiência com elas, aprendi muito, para mim também, para a minha vida, para as minhas escolhas, eu percebi que existem muitas possibilidades, eu, por exemplo, tinha plano de me mudar para lá, e aí depois comecei a ter questionamentos, como seria, não sei o que, e aí mudou a questão do governo, então eu não tinha uma possibilidade de concurso para lá, e aí eu vi que na verdade eu já estava vivendo ali, eu tinha um movimento, um deslocamento, que foi uma outra questão que apareceu, como o deslocamento, nesse caso específico, um deslocamento voluntário, voluntário no sentido de que ele não é impulsionado, por exemplo, por um deslocamento, sei lá, de uma hidrelétrica, você ali tem um deslocamento entre uma comunidade para outra, da comunidade para a cidade, para outro estado, as famílias que se mudam e mandam dinheiro, que voltam, então eu vi que essa questão do movimento, ele fazia parte da manutenção daquelas formas de vida ali, e quando, por exemplo, chegava maio, eu já começava a receber várias mensagens, Brenda, e aí, quando é que tu vem? A gente já está planejando, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, aí agora, por conta da pandemia, foi o primeiro ano, que eu não fui, uma vez foi em novembro, foi um vazio muito grande, e eu percebi que exatamente a minha vida já estava se desdobrando, nesses dois lugares, apesar de que eu não morasse lá oficialmente, então, essa questão da subjetividade, ela, primeiro, para mim, o que mais foi interessante foi perceber a sua mutabilidade, o seu dinamismo, e, cara, como, questões tão, eu queria assim, que se alguém lesse a tese, para mim, eu acho que o objetivo seria falar, como, em questões muito pequenas, você está se relacionando com o todo, e que é possível, inclusive, que você rompa com algumas questões colocadas ali, mas eu acho que essa coisa do isolamento, né, que a Amazônia, às vezes, é muito colocada, para mim, a tese contesta isso, como não, a gente está sendo atravessado, e as experiências delas mostram isso, e como a gente está em constante mudança, as perspectivas de futuro mudam, a gente muda as nossas decisões, mas a gente está sempre sendo pressionada a se colocar com isso. Para, talvez, pegar um gancho aqui, que você está falando um pouco dessas avaliações de perspectivas de futuro, eu percebi, e eu posso estar completamente errado na forma como eu li isso no seu trabalho, eu tive a impressão que tinha uma diferença geracional atuando na maneira como as mulheres que você estava conversando, faziam um pouco tanto essa avaliação do presente, quanto projetavam o futuro, e que parece também isso, de alguma maneira, tinha também a ver com os caminhos de vida e com o passado, a temporalidade sendo atravessada de várias formas. As mulheres mais velhas pareciam ter um olhar mais positivo para o presente e para o futuro, as mais jovens uma incerteza maior. Comenta um pouco sobre isso, sobre essas diferenças geracionais, por favor. Isso também é uma questão que me chamou muita atenção porque a Nisse foi quem eu mais me aproximei inicialmente, as filhas dela no início me cumprimentavam, mas a gente ficava meio assim, ficava olhando quem é essa daí, né? Então, a Nisse já me acolheu muito rápido e aí quando eu fui me aproximando das filhas da Nisse, a Aline, principalmente a Aline, inclusive, nossa, eu guardo uma conversa nossa, sempre, sempre, meu coração, porque eu passei muita vergonha dormindo à noite no quintal e aí apareceram muitos barulhos e assim, a pessoa da cidade não está acostumada com muito, é muito barulho e bichos e o escuro e dormir sozinha e ser uma mulher, né? Então, tem vários medos projetados ali, mesmo que fosse uma comunidade, mas eu sou acostumada a ter medo, ainda mais ali e sozinha. E aí, acabou que ela foi dormir comigo nesse dia e essa era a segunda noite. Na primeira, eu dormi com uma amiga, a gente quase não dormia, a gente só gritava porque toda hora pulava um bicho na nossa rede e aí na segunda noite minha amiga foi embora e a Aline foi dormir comigo e ela me disse, olha, eu não te julgo, apesar de que todo mundo riu no outro dia, eu também ri. Ela falou, não te julgo porque quando eu morava na cidade, tem vários barulhos assustadores e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu fiquei, nossa, barulhos assustadores, mas barulho de ambulância, barulho de moto, são vários barulhos mesmo à noite, né? E eu falei, nossa, realmente. E aí, a gente conversou muito e quando eu comecei a conversar com a Aline, eu comecei a perceber as diferenças das falas, né? Da Nisse, que é a mãe dela. Ainda que as meninas tenham vivido com a Nisse no início da infância, ainda trabalhando no roçado, que era um trabalho muito pesado, né? Não tinha ainda atividade de turismo, tinham muitas dificuldades, não tinha energia elétrica. Elas lembram disso bastante, de trabalharem também no roçado, mas a Nisse, como ela viveu a maior parte da vida dela, essa transformação muito grande que foi, né? A chegada, tanto da luz e a chegada das atividades de turismo foram substituindo a atividade econômica, do roçado, a Nisse, ela sempre estava comparando com o que era antes e tudo que ela tinha construído. A Nisse também foi líder da associação de moradores da comunidade, então ela estava muito próxima da construção dessas mudanças e aí eu acho que ela tem essa perspectiva privilegiada de ter percebido tudo que mudou, tudo que melhorou, né? E como ela foi parte desse processo. Então, assim, ela conseguiu garantir para os filhos dela a casa, comida, uma condição confortável de vida e aí as filhas delas, né? Mais novas, né? E as duas, na verdade a Nisse tem sete filhos, a Linha e a Priscila são as mais velhas. As duas têm filhos. Eu acho, assim, que por elas serem mais novas, elas pensam, a gente ainda tem toda a vida, tipo, porque é aquilo que a gente passou, mas e os nossos filhos, né? Então, os questionamentos da Priscila, por exemplo, foram os que mais me tocaram. Foi a entrevista mais curta que eu fiz, foram só 16 minutos de entrevista, mas, assim, eu lembro que eu até cheguei a chorar no momento, né? Em que ela se questionava sobre a capacidade dela de fazer ou não uma graduação em engenharia florestal. Ela trouxe questões tão profundas, né? Ali sobre a preocupação com a questão da água, com a destruição ao redor da floresta, né? Eu lembro que a primeira coisa que ela me falou que eu falei, caramba, né? Ela disse, porque eu, por exemplo, uso, né? Todo o artesanato, né? E as bijuterias que eu comprei lá de Morototó. E aí eu lembro que ela apontou para a minha pulseira e falou, e quando isso aqui sair de moda? E quando as pessoas não quiserem mais vir comprar isso aqui? Como é que vai ser? Porque agora eu faço artesanato e vendo, mas, e quando isso sair de moda? E falei, caramba, cara. Ela falou, e se não tiver água no futuro, como é que vai ser a vida para o meu filho? E se aqui virar igual cidade, ela disse, né? E as pessoas não terem mais motivo para vir aqui, porque elas vêm aqui porque é diferente da cidade. E como é que vai ser, por exemplo, as pessoas vindo de carro, de ônibus para entrar na floresta nacional, que é a flona, e verem que lá fora está tudo soja, tudo desmatado, tudo destruído, vão falar, eu não estou vendo a Amazônia preservada. Eu vim para a floresta para ver a floresta. E como é que na entrada da floresta não tem floresta? E já é assim, que a soja já destruiu tudo. E realmente, a sensação é essa. É bem desoladora. E aí, assim, quando a gente entra na flona, é diferente, mas você vê como esses processos estão presentes ali. Isso na flona, né? E a flona tem um contexto de uma proteção. acho que isso é importante destacar também. No Brasil todo, a gente tem várias configurações sócio-territoriais, mas nesse caso especificamente, da minha pesquisa, envolveu uma APA, uma área de proteção ambiental, que é a vila de Alter do Chão, que é próxima de Santarém, que recebe muito fluxo de turismo, mas tem algumas limitações ali, como a verticalização da orla, que é uma pressão que existe. A floresta nacional é um lugar que só pode morar pessoas que casam com alguém da comunidade ou é das comunidades. A entrada, ela é fiscalizada pelo ICMBio e existe uma segurança, vamos dizer assim, na medida do possível, não pode comprar terra lá dentro, sob nenhuma possibilidade. E aí, no caso da Coroca, que já é um afluente ali no Arapiuns, do Rio Tapajós, ali já é um projeto de assentamento agroextrativista, em que você também tem o título de terra, que vai ser manejado ali por uma associação, mas você pode vender a terra, contanto que essa associação permita. E aí, a pressão do capital é muito intensa, muito intensa. Então, a gente está ali no Arapiuns, que é um rio belíssimo, que eu sou apaixonada pelo Arapiuns, foi onde, inclusive, levei a minha ferrada de arraia, jamais esquecerei, mas ele é lindo, ele é muito lindo mesmo. A gente está ali e vê passando balsa com tora de madeira, que legal. Então, a pressão ali, por exemplo, de mineradoras, como a Alcoa, e aí é interessante que eles vão fazendo o aliciamento para tentar romper os laços comunitários. Então, eles não vão negociar com a associação, eles vão em algum indivíduo, às vezes, uma pessoa que não mora mais ali, mora na cidade, quer vender sua terra, e aí quando ele quebra esses laços, é quando eles conseguem entrar e aí, mesmo que seja ilegal, mesmo que passe por cima de várias coisas, depois que eles estão lá dentro, é mais fácil para eles. E aí, é isso, aí não é mais uma opção. Então, por que eu falei isso? Porque na Flona, tem esse elemento que dá uma sensação, parece de mais segurança. Então, as dúvidas e as incertezas, ainda que elas existam, elas parecem que são um pouquinho mais comprimidas naquele contexto ali. Enquanto na Coroca, agora eu peraí para pensar, eu também entrevistei duas filhas e uma mãe, que foi a Dona Elza, a Ivana e a Eliane. E aí, elas, elas também têm uma relação um pouco mais pessimista ou mais preocupadas, mas parece que a tensão delas, da necessidade de sair dali ou algo do tipo, é maior. E a Dona Elza, apesar dela reconhecer algumas coisas boas, ela é muito crítica. Ela é crítica exatamente nesse processo de afastamento dos laços de criar um projeto para a comunidade, um futuro coletivo. E ela se preocupa muito com essa questão dos jovens, né? Ela me chamou minha atenção para isso, do tipo, que é uma coisa que acontece em reservas extrativistas também, em vários lugares. Você tem ali uma geração que parte dessa formação, você começa a ter uma renda, mas os jovens, às vezes, não querem manter. Então, isso é um desafio para muitas dessas comunidades, né? E a Dona Elza, ela é muito atenta a isso. A Nisse, ela já não tem essa preocupação, porque ali existe o quê? Essa segurança, né? É maior, então está todo mundo com a sua casa e tal. E são outras dinâmicas. Ali, por exemplo, lá eles já viveram do roçado, se eles precisarem viver, eles voltam. Na Coroca já são outras dinâmicas. E aí, eu achei muito interessante essa questão geracional. E o que eu acho interessante também é que a Cris e a Fernanda se encontram nesse meio, porque elas não são tão jovens, né? Elas estão na casa dos 30, quase 40 anos. As duas não têm filhos. Elas vêm de um outro contexto. E elas estão nesse entremeio, toda hora revendo, né? Esses seus projetos. Mas essa questão geracional foi uma coisa, assim, que me pegou forte e ficou muito nítida. Como essas experiências, elas vão ser montadas muito em perspectiva, em comparação a algo. Então, a Nisse já tinha passado por muita coisa. Então, mesmo agora, nesse momento de crise, ela falou, ah, a gente já passou por coisas piores. E ela tem essa segurança, porque ela tem essa experiência. Mas pra quem tá ainda, né, com filhos muito pequenos, como é o caso das filhas delas, elas vão ter outras questões. Aproveitando que você tá falando da Nisse, vamos mudar um pouco, então, a conversa pra falar um pouco mais sobre gênero. Muita da sua análise, ela é aplicável pras pessoas da região como um todo, mas há uma série de aspectos generificados que atravessam toda a sua pesquisa e também essa lógica colonial. Desde as figuras da Amazônia, que são feminilizadas de formas distintas, até alguns aspectos específicos dos caminhos de vida dessas mulheres, como a forma desproporcional com que a capacidade de Nisse para ser uma guia da floresta é questionada, né? Elabora pra gente um pouco mais sobre como o gênero atravessa e condiciona essas várias dimensões? A questão de gênero inclusive é uma questão que eu faço uma autocrítica na minha tese que chegou num ponto em que eu optei por deixar a minha experiência de campo dizer mais pra eu não cometer ali problemas como extrativismo intelectual ou até mesmo impor questões minhas então, por exemplo, eu evito falar sobre feminismo porque apesar de eu discutir a partir de algumas referências feministas mas não necessariamente todas elas se identificam ou até mesmo tocaram nesse assunto então, até pra discutir gênero era complicado porque eu fiz uma escolha de não tocar nesse assunto eu queria perceber se ele apareceria e de que forma então, foram às vezes algumas conversas teve uma pergunta muito direta que eu cheguei a fazer pra Nisse se ela achava que ser mulher tinha impactado tinha tido alguma coisa assim, a tua experiência foi diferente dos homens ela inicialmente disse que não mas depois ela começou a citar várias situações por exemplo quando criança ela foi pra Santarém trabalhar quando criança ainda é algo que na verdade é comum no Brasil e na Amazônia também apesar de que tem sido combatido que a gente chama de crias de família que nada mais é do que uma relação moderna de escravidão e de trabalho infantil e aí ela foi mandada pra Santarém quando criança pra trabalhar na casa de uma professora em troca de oportunidades e ela odiava aquele lugar então ela tinha que trabalhar e voltando ela também tinha que cuidar dos irmãos ela é a filha mais velha e quando ela engravidou ela foi expulsa de casa aí ela foi me trazendo tudo isso e eu também não queria tirar nenhuma premissa é muito difícil exatamente pra eu tentar evitar projetar as minhas expectativas de gênero ali inclusive por ser estar alinhada a uma discussão de feminismo mesmo que decolonial mas ainda assim nessa perspectiva então eu comecei a fazer muitas autocríticas comecei a tentar perceber quais eram as questões que eu poderia correr o risco de reproduzir uma delas que eu identifiquei aparece na tese é a relação dessa questão mais individualizada e a questão mais coletiva e foi meio que desafiador nesse sentido mas até mesmo discutindo colonialidade de gênero é impossível não considerar que existe um contexto ali dos homens tanto que eu conheci os homens não entrevistei muitos diretamente mas o Rosivaldo que é o marido da Nice também não cheguei a entrevistar mas conversei bastante também com o Gilson da Coroca mas assim eu percebia na fala deles o que estava na fala delas e não estava na fala deles assim na fala deles estava muito mais uma coisa assim geral a comunidade a região questões mais quando ligadas à energia essas preocupações assim vamos dizer mais macro elas também se preocupavam mas na fala delas sempre estava os filhos os netos as pessoas a felicidade das pessoas a preocupação com a saúde a saúde era um elemento muito forte muito recorrente e principalmente a questão da saúde materna porque elas passaram por muitas questões de dificuldade em relação inclusive quando eu conheci elas a Priscila e a Aline cada uma tinha um filho e aí eu lembro que eu conversei com a Aline ela falou que ela não queria mais ter filhos porque ela não sabia que ela poderia garantir um futuro para ele a Priscila falou a mesma coisa enfim durante eu cheguei a comentar a Aline engravidou mais uma vez e agora não sei se já nasceu mas acho que não mas a Priscila estava grávida também de novo mas assim eu lembro que isso era uma coisa que aparecia muito para elas quando eu falava de futuro o que você espera do futuro a preocupação era muito dentro dessa relação então eu percebia por mais que eu tentasse não projetar expectativas ali de gênero eu percebi que para elas essa relação de maternidade era uma determinante mesmo na fala da Cris e da Fernanda que não tem filhos era um assunto recorrente mesmo que fosse a negação dele mesmo que fosse eu não quero mas o dizer eu não quero parte de uma expectativa que se projeta na gente ao mesmo tempo que os filhos vão ser um ponto central para as que tem filhos dos caminhos de vida então a Nisse ela chega aí para se mudar para Amapá e ela volta porque os filhos pediam para voltar mas ela também queria voltar da forma que ela coloca eu voltei porque eles não aguentavam ficar lá eles não aguentavam ficar dentro de casa eles queriam ser livres eles queriam correr e realmente é outro contexto as crianças tem uma liberdade de passear de caminhar elas sabem andar pelo lugar os perigos que elas tem ali com bichos que elas tem que ter então a independência que eles tem ali a Priscila fala quando ela vai morar em Belterra que é uma cidade próxima mas tem um caráter já urbanizado ela fala eu não aguento ficar dentro de casa eu quero estar num lugar em que meu filho possa se sujar e eu achei isso muito simbólico porque eu conheço muitas mães que tem terror dos seus filhos se sujarem assim no contexto urbano e a prioridade dela é o meu filho tem que se sujar ele tem que poder tomar banho de rio ele tem que poder brincar se divertir ser livre e aí no sentido da relação de trabalho isso está muito forte também então no caso da Nisse e da Aline Aline ela gosta muito de ser guia igual a Nisse mas as duas passaram por muitas reprovações a Nisse inicialmente uma frase que assim marcou muito até o título de um dos capítulos o que uma mulher faz quando uma onça aparece porque logo no início da introdução do turismo alguns homens não eram todos mas alguns homens especificamente não queriam que as mulheres fossem guias porque um deles defendia que as mulheres trabalhariam com artesanato e eles como guias porque era um trabalho que envolvia mais perigos só que todos eles ali homens e mulheres vivem na floresta a Nisse trabalhava no roçado que era um trabalho super de pesado ela teve sequelas não só ela mas também a Lusa na coroca teve sequelas no corpo na vista na mão nas pernas sobre esse trabalho que é um trabalho extremamente pesado então a gente vê ali inclusive até como essa própria ideia de masculinidade e feminilidade claro existe uma presença de dinâmicas de uma tentativa de uma opressão que em alguns momentos se manifesta mas ao mesmo tempo você tem várias outras dinâmicas super cotidianas que mostram que aquilo não é tão presente assim como a relação do trabalho inclusive os homens sabem fazer artesanato e ao mesmo tempo tem um peso mercadológico do falar ah esse artesanato é feito pelas mulheres da Amazônia então e elas sabem que isso vende mais do que dizer que é feito por toda uma comunidade que os homens também estão ali e inclusive quando eu conversei com a Priscila sobre isso ela falou então mas por exemplo a semente que eles mais fazem lá que é o Morototó é uma árvore muito alta e essa semente é porque tem uma cooperativa lá dentro que trabalha com madeira e aí a maioria é homem quando eles estão trabalhando eles coletam as sementes e levam pra casa que é a semente que elas vão trabalhar e aí por exemplo eles fazem parte do processo então ela diz na verdade esse dinheiro é de todo mundo porque meu marido às vezes ferve as sementes e às vezes ele faz também tem muitos meninos também que fazem lá na Coroca eles até colocam o nome deles nas peças deles e tal mas assim a predominância é de mulheres e eu acho que isso tem muito a ver com essa expectativa do turista de esperar colocar e reproduzir aquela ideia de como eles imaginam que essas mulheres vivem e que eles estão ali talvez no conceito de salvacionismo de novo eu estou investindo nessas mulheres eu estou ajudando elas terem renda e independência que eu não estou dizendo que não é importante mas assim diz muito mais sobre uma expectativa do que como as dinâmicas são na realidade que é muito mais comunitário todo mundo participa de todos os processos normalmente e ao mesmo tempo acaba reforçando essa divisão essas expectativas ali que às vezes vem de um contexto inclusive feminista liberal mas internamente não quer dizer que não exista tentativa de repressão ou de opressão que uma delas foi esse caso da Anice da Onça logo no início nos anos 2000 os homens devem ficar como guias e as mulheres no artesanato anos antes já tinha passado um programa ali de profissionalização das mulheres para o artesanato e a Anice já trabalhava como guia porque para ser guia você só precisa saber andar e todas as mulheres sabem andar ali óbvio e aí a Anice falou não aquilo era absurdo e aí o cara falou ah mas vai botar uma mulher como guia e se aparecer uma onça o que a mulher vai fazer ela vai correr a ideia de que a mulher não saberia como lidar com aquela situação e aí ela virou para ele e perguntou mas se aparecer uma onça o que tu vai fazer ele é bom vou correr também é uma onça né foi uma frase assim que a gente riu muito quando ela contou e aí ela falou que inclusive o assunto né a discussão se encerrou ali e aí ficou a critério de que as mulheres que quiserem né podem ser guias mas ainda assim a Aline ela gosta mais de ser guia porque o artesanato ela acha muito chato ela me falou que ela trabalha como guia o que ela mais gosta mas tem alguns passeios em que ela se sente desestimulada não pela família mas pelo resto da comunidade porque tem um passeio que a gente faz que é dormir na floresta que você a gente sobe né lá e dorme lá e aí pra fazer esse treinamento né que o ICMBio que oferece as oficinas eles teriam que fazer um treinamento de capacitação dormindo 5 dias na floresta sendo que são coisas que eles fazem porque por exemplo quando eles vão caçar eles já fazem isso mas tem que estar dentro né certificado pelo ICMBio e aí a Aline me contou que ela esse sim tipo ela gosta muito de adrenalina então tipo ela queria muito isso aí ela colocou o nome dela na lista só que ela viu que só tinha o nome de homens e aí ela se sentiu ela me dizendo né ela falou assim as pessoas já me olham assim como se eu fosse muito pra frente como se eu fosse uma ameaça aos casamentos então eu a única mulher ali dormindo com vários homens na floresta eu acho né ela disse que ninguém chegou a falar nada pra ela mas ela pensou isso né falou assim eu acho que as mulheres iam se sentir mal iam desconfiar de mim ela falou até que o marido dela né apoiou ela nada mas ela própria retirou o nome porque ela sentiu que ela poderia lhe causar um incômodo mas que ela queria muito é exatamente nessa questão que esses desejos eles vão sendo redefinidos em que há uma priorização né não é só tipo ai coitada da linha não ela não quis se colocar naquela situação de indisposição é a escolha dela sentimentos muito ambíguos sabe porque ela não falou no sentido de se vitimizar e aí ela diz que quando começaram a chegar muitas turistas mulheres viajando né sem companhia isso começou também a mudar a dinâmica porque as mulheres que chegavam não queriam ir pra floresta com o homem então elas começaram a exigir que elas fossem acompanhadas por uma guia mulher e aí isso começou a fazer com que mais mulheres tivessem que estar disponível pra fazer as trilhas e aí eu fiquei pensando me lembrei muito a Cynthia Inlow né que é uma autora de RI em que ela vai analisar como as dinâmicas globais e econômicas elas vão impactar a vida das pessoas ela chega até a falar sobre uma mulher viajando pro Egito pra passar férias como aquela dinâmica a presença dela envolve várias relações de trabalho né e aí eu fiquei pensando muito nisso né e ela disse que nos últimos anos cada vez mais tem chegado né mulheres que viajam ou em grupo ou realmente só elas e né como isso também vai modificando essas percepções essa relação do homem as mulheres viajando sozinhas né é uma ideia de mulher viajando sozinha né o homem apenas viaja mas assim me chamou muita atenção exatamente como essa forma de ver a Amazônia se eu tava discutindo subjetividade eu percebi como essa subjetividade ela tava colocada tanto numa relação de subalternização né colonial tanto externa quanto interna mas também como as falas sobre a Amazônia a linguagem né pra se referir a região além dela reproduzir muito essa lógica de vazio demográfico de atraso de primitivo de exotização mas ela também carrega muito uma associação no imaginário de mulheres e mulheres indígenas especificamente né então até chega a ser um ponto que eu começo a tentar discutir ali propondo a tese que a ideia de que a imagem da Amazônia ou seja não quer dizer que é a realidade mas a forma que a gente reproduz e pensa a Amazônia ela é muito pautada numa concepção do que seria uma feminilidade associada à ideia de natureza a partir da nossa perspectiva mais ocidente cêntrica né ela seria colocada ali exatamente nos relatos sobre as mulheres e camiaba né elas eram e camiaba mas elas vão ser chamadas de Amazonas que é uma referência europeia pra se referir a mulheres guerreiras que viveriam numa sociedade exclusivamente feminina que inclusive vai dar nome ao rio que vai dar nome à região né então essa ideia dessas mulheres guerreiras ali ao mesmo tempo que ela é utilizada como uma referência de poder e de força mas dos relatos da época e como eu vejo que isso vai produzir imagens sobre a Amazônia no projeto de nação é visto como uma ameaça é um perigo elas devem ser dominadas e a própria ideia de natureza também né a natureza deve ser explorada deve ser dominada ela é perigosa ela é selvagem mas a gente ainda tem uma outra camada que é como a Amazônia é percebida como um lugar indígena né que eu chamo uma visão também racializada não dizendo que indígenas né e outras pessoas não brancas sejam as únicas racializadas brancos também são racializados mas é uma região que quando a gente fala dela não existe uma referência neutra racial né então se eu falo Amazônia as pessoas tendem a pensar em indígenas e aí tem questões que eu acho complicadas aí uma delas é porque é como se só existisse povos indígenas no Brasil na Amazônia parece que é tipo uma projeção de isolar uma questão nacional ou território né então você ao mesmo tempo que você homogeneiza essa percepção regional você ignora e invisibiliza a presença dos povos indígenas em todo o território brasileiro é o Brasil todo é terra indígena então eu acho que tem vários riscos aí né e ao mesmo tempo que a Amazônia é vista de forma indígena e racializada é também racista porque aí volta como é que a Amazônia é vista de maneira romantizada exotizada selvagem primitiva que também tá tudo nessa categoria né aí tem uma parte lá da tese que eu analiso inclusive falas né de políticos como o presidente Bolsonaro como ele vai se referir à Amazônia tanto como uma mulher que deve ser ora explorada ora protegida ora exatamente quando se fala de povos indígenas só se fala de Amazônia ignorando-se aí eu acho que é uma tentativa de produzir subjetividades que não mostrem a contradição da ideia de modernidade atribuída por exemplo a regiões como o Sudeste então por exemplo na cidade de São Paulo você tem uma terra indígena bem ali né e aí assim algumas pessoas devem saber mas se eu penso em modernidade penso em São Paulo eu não vou associar povos indígenas eu sempre gosto de deixar aqui um espaço final para as pessoas contar um pouquinho mais de outros projetos outros caminhos outras reflexões tem sido feita através desse projeto também você pode também fazer jabá de alguma coisa que você estiver fazendo do seu núcleo de pesquisa ou outra coisa é um espaço livre para você aí bom eu gosto muito de falar com meus alunos assim porque as pessoas fazem muita relação de pesquisa TCC com o filho eu particularmente não gosto dessa analogia porque realmente você não quer quem vai criticar seu filho entre outras relações que eu vejo incongruências então eu costumo muito falar com eles se você quer uma analogia faz a analogia que aquela pesquisa é um relacionamento que tu te apaixona ou não depois se desilude lá no meio abandona e assim a tese ela quando eu terminei foi meio que um fim de uma relação muito longa então eu chorei muito fiquei triste fiquei genuinamente triste e todo mundo tu terminou e eu quero conversar sobre isso e aí eu estou falando isso porque agora eu já estou numa fase muito feliz então se você está ouvindo estar no seu TCC no seu mestrado dissertação tese continua o pós também é muito bom porque você pode transformar-se em tantas coisas seguir tantos caminhos até mesmo para acredito na tese doutorado uma coisa que eu conversei com muitas pessoas e colegas a gente bota um peso muito grande acha que aquilo ali tem que ser e aquilo ali na verdade não é o final de uma trajetória é o início hoje eu entendo isso mesmo tentei internalizar então não se pressione a tese vai ser o produto da sua pesquisa como qualquer outra pesquisa um artigo uma dissertação então ela está em aberto a minha tese ainda está em aberto tem coisas às vezes assim do nada me vem eu putz aquela análise ridícula que eu fiz nada a ver eu tenho que rever isso então a gente tem ainda tempo e inclusive depois que eu terminei a tese já na verdade ela é para o finalzinho da tese já estavam aparecendo questões que agora eu estou podendo me dedicar mais um dos pontos que eu sou professora de relações internacionais apesar do doutorado de sociologia em antropologia então eu estou muito em contato também com esses debates de RI e aí eu estou me debruçando muito nessa relação da branquitude nas RI especificamente e como essas imagens da Amazônia de salvar essa coisa das últimas questões políticas envolvendo a Amazônia como desmatamento queimado crise política do governo e como eu lembro na época ver no Twitter as pessoas por favor Macron invada o Brasil eu ficava agir e aquela ideia do salve a Amazônia mas assim nunca é no sentido de entender o que as pessoas estão fazendo na Amazônia o que as associações por exemplo no caso a PIB COIAB principalmente de povos indígenas e assim quando eu falo de povos indígenas me refiro ao Brasil todo como é que eles estão se relacionando com isso como é que é possível apoiar como é que por exemplo defender o direito à autodeterminação e à demarcação dos povos originários é uma forma de você contribuir para isso mas enfim são questões e aí eu comecei a me questionar muito sobre essa ideia da branquitude a ideia do fardo do homem branco e como isso está muito presente no sistema internacional na fala de líderes mas ele também é internalizado aí de novo essa questão regional a Amazônia é nossa nossa quem? essa coisa da propriedade e a Amazônia o que é a Amazônia? existe a pano da Amazônia a Amazônia é um território inventado não existia essa atribuição antes então eu tenho estado nesses questionamentos ali de como essas relações inclusive raciais projetam relações de poder sobre a região impacto político que eu falo na tese mas acaba sendo ali o pano de fundo e também tenho a partir disso pensado como comentei antes como essa relação também de gênero para pensar a Amazônia o que essas representações significam para grupos diferentes inclusive então eu tenho seguido por aí e eu coordeno um grupo de estudo que é o grupo de estudo de gênero e relações internacionais na Unama onde eu trabalho mas também começou ali mas é muito além então tem gente que não está na instituição enfim não tem nenhum processo de seleção é quem quiser entra e a gente enfim promove várias atividades discussão agora a gente está com um projeto que é o Gênero Literário que é também aberto é só se inscrever para receber o material e a cada duas semanas a gente discute um livro de ficção um livro não acadêmico e tem sido muito interessante inclusive está até virando aí um artigo para analisar como nesse contexto de pandemia a literatura não acadêmica tem sido uma fonte de referência de inspiração de luta contra esse estado de pessimismo de incerteza tem sido um experimento muito legal então quem quiser acompanhar o nosso trabalho não tem o Gênero Literário é esse projeto mas a gente está sempre fazendo várias coisas pode seguir a gente no Twitter que é Grupo Gênero e também no Instagram e no Facebook também é Grupo Gênero muito obrigado então pela entrevista Brenda foi um prazer conversar contigo esse foi o Larvas Incendiadas um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade se você gostou desse nosso episódio manda um feedback no Twitter no Facebook no Instagram ou outra rede social considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se barra incendiadas você pode apoiar com doações mensais a partir de um real como você já deve saber o Larvas faz parte do portal Desaprender uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros integramos também a rede LGBT Podcasters um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. o Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio en instagram e amigas e amigas e amigas e amigas e amigas Legenda Adriana Zanotto